Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje estamos aqui para gravar outro vídeo de Nava Warfare e vamos ganhar isto, carinho muito chato. E deixa eu ver aqui, então vou pedir o Evidence, é o melhor navio, é lento mas é o melhor, vou esperar que todos entrarem no navio. Escolte de um Battleship, vai ficar ali, vai ser feito, o Husky entrou, é que eu não vou. O que é que eu taiei a frente a fazer? O que é que eu taiei a frente a fazer? Eu preciso de um auxílio. Pronto, vamos ganhar isto. Se calhar temos mais vídeos para sair hoje. Pensei-me que puder, vou trazer vídeos para vocês. Vou tirar o lado daquilo, para ver se alguém entra aqui, só ta duas pessoas, eu e aquele. Pensa que ta no Titanic, para ficar ali na ponta do bar. Tchau. 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 Eu pus o cotovelo na boca Não foi bem o cotovelo Pus o braço ao fundo Nós estamos aqui uns 20 por hora Eu não consigo ver muito bem ali a base Eu não sei como é que é que eu estou a ver Mas eu vou deixar em trato Eu não sei o que eu estou a ver E gente fina! Já, tíma, tíma, tíma! Aðeim? É, tíma, ég não ação, não é um e-tíma. Jo, fórum da annaissance, ég man. Það er einhvern veginn da ofan. Ég er að kemna e altra? Það er að enga. Og né að sára, er sem ofan. En fórum fórim, ég og að tórum við búa. Hún var ekstra einhvern veginn. Það er ekki úr sér ekki. E aí 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 E aí